Sabe que de uma coisa disso tudo, eu tirei mais uma profissão? Agora eu sou cuidador de idoso, mais uma profissão, e ó, macaco é 17, não esquece, macaco é 17, essas interações assim, pessoal, eu tenho um pouco de consciência, essas interações, esses carinhos que eu dou na vó, essas beijocas, vocês não conseguiam ver, e agora vocês conseguem ver, deixa eu falar, o vó me beijando o vó, ele não conseguiu nada, eu também vi, viu vó, tacou-lhe a beijoca na mão do vó, e o vó nem tchum, Não, mas ele beijou assim aqui também, na cabeça? Ah, eu vi na mão, é só com o Caio, meu, esse problema do beijo, Benidito, que agora, caramba, que vem ele, tá beijando a gente? É, mas será o Benidito, gente? Tadinho, você viu a alegria que eles vêm? Eu tava até arrepiado, Benidito, mas, ah, meu Deus, que coisa, amor, que fofura. Fura!